Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, no dia 16 de junho de 2021, pelo Grupo A, segunda rodada, fase de grupos da Eurocopa 2, que está sendo realizada agora em 2021 porque foi adiada devido à pandemia. Bom, teremos aí, no dia 16 de junho de 2021, teremos aí Turquia e países de Gales, ok? Bom, no primeiro jogo a Turquia tomou um sapeque da Itália e no primeiro jogo o País de Gales empatou com a Suíça, ok? Então, nesse jogo aí eu acho que não tem nenhum favorito. A Turquia tem uma boa seleção, por mais que tenha tomado um sapeque aí na primeira rodada. O País de Gales tem uma seleção aí razoavelmente. Então, eu acredito no empate. Eu vou postar em 0x0, ok? Acredito aí que Turquia e o País de Gales vai ficar aí no 0x0, ok? Valeu!